Se você vê isso aqui na sua casa, você precisa chamar ajuda. Rápido! Se você vê fita adesiva colada na campainha da sua casa, isso pode ser extremamente perigoso. E você precisa chamar ajuda e sair daí. Rápido! Isso significa que alguém pode estar querendo invadir a sua casa. Os criminosos estão colocando fita adesiva na campainha da sua casa pra saber se tem alguém lá dentro. Eles colam a fita e deixam lá e voltam dias depois pra saber se a fita foi removida. Mas se ela estiver lá, quer dizer que a casa tá vazia. E aí então, eles entram. Eles podem roubar tudo na casa. Isso pode ser extremamente perigoso. Portanto, se você vê fita adesiva colada na porta da sua casa, você precisa correr e chamar por ajuda. Rápido! Compartilha urgente esse vídeo com todo mundo que você conhece. Me segue aqui pra mais fatos. Como esse. E os professores mais inteligentes do mundo conseguem resolver este enigma. Misterioso. Vamos ver se você consegue. Era um dia frio e chuvoso. E Sofia decidiu convidar três amigos pra sua casa. Seus amigos chegaram. E vinte minutos depois, ela foi. Assassinada. A polícia interrogou os três suspeitos. A Pathy disse que não tinha almoçado. E ficou o tempo todo na cozinha. Comendo. A Bruna disse que ama relaxar e ficar na piscina. E ficou o tempo todo. Nadando. O Ricardo disse que estava vendo a coleção de livros no quarto da Sofia. Quando a polícia ouviu todos eles, eles já sabiam quem estava mentindo e quem era. O assassino. E você? Você sabe quem é o assassino? Pensa aí. Eu coloquei a resposta deste enigma nos stories no meu Insta. Então se você quiser saber a resposta, corre pro meu Insta e me segue. Rapid. A primeira letra do seu nome diz sobre você. A primeira letra do seu nome diz sobre você. Parte 3. Se o seu nome começa com a letra E. Você não gosta muito de fazer exercícios. E se deixar, você passa o dia inteiro vendo filmes e séries. No sofá. Se o seu nome começa com a letra P. Você é muito inteligente. Sempre tira as notas máximas nas provas. E as pessoas adoram. Pedir sua ajuda. Se o seu nome começa com a letra H. Você é a pessoa mais linda que os seus amigos conhecem. Mas se o seu nome começa com a letra J. Você ama dormir. Você tá sempre com preguiça. E também tá sempre com o celular bem do seu lado. Quando você acorda. E já começa mandando mensagem pra todos os seus amigos. Logo cedo. E se você quiser a parte 4. Me segue aqui. E comenta aqui. Qual que é a primeira letra do seu nome. 2020 ficou ainda mais. Inacreditável. Quando a gente pensava que não poderia piorar essa coisa bizarra. Aconteceu. Esta lagarta ultra venenosa acabou de ser encontrada. Nos Estados Unidos. Esta lagarta acabou de ser descoberta. Pelos cientistas. Ela é extremamente tóxica. E se você tocar nos pelos dessa lagarta. Você vai começar a ter vômito. Náusea. E também. Diarreia. Os cientistas ainda não sabem. Tudo que essa lagarta. Pode causar. Mas se você ver ela. Corra. Rápido. Compartilha urgente esse vídeo com todo mundo que você conhece. E me segue aqui pra mais fatos. Como esse. Se você tá vendo esse vídeo. É porque é o seu dia. Dá sorte. Hoje até o final do dia. Você vai receber uma notícia que irá mudar. A sua vida. E o melhor de tudo. É que você que decide. Se a notícia será extremamente boa. Ou extremamente. Ruim. Se você quiser que seja uma notícia ruim. Apenas. Pule esse vídeo. Mas se você quiser que seja uma notícia extraordinária. Me segue aqui. Compartilha esse vídeo. E comenta aqui. Qual seria a melhor notícia. Da sua vida. Desafio do Rápido. Número 8. Esse é o meu desafio. E eu vou seguir de volta. A pessoa que falar o Rápido. Mais parecido. Só que hoje. Tem uma novidade. Você vai ter que fazer o desafio do Rápido. Com mais uma pessoa. Pode ser sua mãe. Seu pai. Seus irmãos. Ou um amigo. Pra participar do desafio. É bem fácil. É só você seguir. Esses três passos. Primeiro. Me segue no Tik Tok. Segundo. Clica nesse botão aqui. E se inscreve no meu canal do Youtube. Terceiro. Faz um dueto ou react com esse vídeo. Falando Rápido. Que eu vou escolher o mais parecido. Vamos lá. Eu vou contar até três. E você vai falar Rápido. Três. Dois. Um. Ficou. Top. O desafio vai até semana que vem. Eu vou assistir todos os vídeos. E eu vou escolher o mais parecido. Boa sorte. Se você for parar nesse lugar. Você precisa correr. Rápido. Se você for parar nessa cidade. Você precisa correr. Rápido. Eu acabei de lançar um vídeo no meu canal do Youtube. Falando sobre alguns lugares. Algumas cidades. Que são extremamente. Perigosas. Elas são tão perigosas. Que hoje se tornaram cidades. Fantasmas. E você precisa saber onde é. Porque isso pode salvar. A sua vida. Portanto. Faz o seguinte. Clica nesse botão aqui. Que tá aqui no meu Tik Tok. Se inscreve no meu canal do Youtube. E assiste o vídeo. Rápido. Todos pensavam que essa mulher estava morta. Mas de repente ela apareceu no seu próprio velório. Noela era uma mulher da África. Que resolveu ir pra Austrália. Pra começar. Uma nova vida. Ela levou seus cinco filhos. E quando chegou a Austrália a conhecer um homem. Eles logo se casaram. Infelizmente. A mãe de Noela faleceu. Então ela voou até a África. Pra poder dar um adeus. Pra sua mãe. Quando ela voltou pro hotel. Um homem estava esperando por ela. Era um sequestrador. E foi o seu marido. Que pagou. Pra que o sequestrador. A sequestrasse. Porém o sequestrador pegou o dinheiro do marido. E deixou. Ela ia embora. Ela voou até a Austrália. E quando chegou lá. Ela viu que o seu marido. Tinha preparado um velório. Pra ela. Ela resolveu se vingar. E ela foi. Até o velório. E quando ela chegou lá. Você não imagina. O que aconteceu. Se você quiser saber o final da história. Clica nesse botão aqui. Se inscreve no meu canal do YouTube. Porque eu acabei de lançar um vídeo. Contando o final da história. Batalha dos games. Qual que é o melhor jogo. Do momento. Fortnite. Ou Free Fire. Se você acha que é Fortnite. Curte. E comenta esse vídeo. Mas se você acha que é Free Fire. Então me segue. Isso explica porque você nunca deve engolir. O chiclete. Samanta era uma menina. Que engolia 14 chicletes. Todos os dias. Ela nunca cuspiu chicletes. Um dia ela foi enviada para o hospital. Porque ela ficou. Muito duvente. Ela foi levada para o hospital. Mas infelizmente. Ela faleceu. Os médicos falaram. Que Samanta foi envenenada. Pelos chicletes. Que estavam dentro. Do seu estômago. Porque os chicletes não deixavam que os minerais. Fossem absorvidos. Pelo seu corpo. Portanto jamais. Engolam chiclete. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. E me segue aqui. Para mais fatos. Como esse. Você vê isso aqui. Você precisa correr. Rápido. Essa criatura assustadora. É o Bridge Worm. E ele é extremamente. Perigoso. Ele fica sempre por perto de pontes. E ele gosta de devorar. As suas vítimas. Eu acabei de fazer um vídeo sobre o Bridge Worm. No meu canal do Youtube. E esse vídeo pode salvar. A sua vida. Né? Portanto. Clica nesse botão aqui. Que tá aqui no meu perfil no Tik Tok. Corre pro meu canal do Youtube. Se inscreve no meu canal. E assiste o vídeo. Rápido. Três animais assustadores. Que você vai ficar feliz. Por eles estarem. Extintos. Li o Pleurodon. Esse era um réptil gigante. Ele tinha mais de 1500 quilos. E mais de 10 metros. De comprimento. Ele era um dos maiores predadores do mundo. E ele viveu na Terra. Há mais de 80 milhões. De anos atrás. Artropleura. A centopeia. Gigante. Olha que assustadora. Essa centopeia tinha 2 metros de altura. Maior que um ser humano. E ela viveu na Terra. Há mais de 315 milhões. De anos atrás. Meganeuropsis. A libélula. Gigante. Este foi o maior inseto de todos os tempos. Tinha meio metro de comprimento. E viveu na Terra. Há mais de 200 milhões. De anos atrás. Imagina se esses animais ainda estivessem. Na Terra. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Me segue aqui para mais fatos. Como esse. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. E se você quiser ver lives exclusivas. Conversar comigo no chat. E até jogar os melhores jogos do mundo. Comigo no meu time. Se inscreve rápido no Clube dos Rápidos. É só clicar nesse botão que está aqui embaixo. Escrito seja membro. Eu estou te esperando lá. No Clube dos Rápidos.